Dá sorte pra gente, vamos nessa, vamos nessa, vamos... E já estamos aqui para mais um vídeo aqui de joguinho de anime no Robroco Então vamos nessa porque a gente tem aqui no Animes Worlds É um jogo aí que lançou faz um tempo, só manda que eu ainda não vim aqui conferir Estou vindo conferir com vocês aqui agora, beleza? Então vamos ver aqui, já sabe né? Vamos ver aqui, eu dei uma roupadinha aqui no começo e tal, beleza né? Pra tentar ver como é que é o jogo e achou o jogo até que interessante Só manda que é meio difícil de farmar Mas basicamente a gente tem que pegar frutas E aí quando a gente vir aqui, a gente pode adicionar um orbe E esse orbe aqui gera esses personagens pra gente, beleza? É mais ou menos confuso, só manda que eu vou tentar falar com vocês e tentar demonstrar Vamos lá, vou adicionar aqui um orbe e vou mostrar pra vocês Adicionei aqui, ó, as frutas que vão ser consumidas vai ser pra abrir esse orbe Então vamos vir aqui, fechar tudo isso aqui Quando eu apertar E, ele vai gerar um spin que vai nos dar aqui um personagem E os personagens a gente pode ver aqui em Fighters, beleza? Aí a gente também pode fundir esses personagens E aqui, ó, ele tá fundido, agora a gente tem um Naruto level 2 Então é basicamente assim que funciona, entenderam? É basicamente assim E as frutas a gente vem aqui A gente pega aqui as frutas e tal, beleza? A gente tá pegando aqui as frutas, né? Beleza, beleza, beleza E as frutas vai upando ali com o tempo Essas frutas são importantes porque sem elas a gente não consegue abrir os orbes, né? Mas como é que a gente pega os orbes? Os orbes a gente pega enfrentando esses NPCs aqui, ó A gente vai derrotando eles, ó Eu sou level 8 Aqui a gente já conseguiu mais um orbe, beleza? E a gente também tá ali com 4 mil de frutas, beleza? Então é basicamente assim que funciona Você tem que matar alguns NPCs pra ganhar orbes, né? E você tem que pegar as frutas pra conseguir desbloquear os orbes Então é basicamente isso E a gente tem alguns NPCs mais fortes Tipo, uns que são apenas para levels 10 Que é tipo outros NPCs A gente também tem NPCs gigantes, né? Que tipo, são meio que os boys E eles vão dar, obviamente, mais orbes pra gente Aqui, ó A gente vem aqui Aqui, vamos enfrentar o ouro Vamos lá, level 5 Ele sempre tem que ter um level Se eu enfrentar alguém que é level 10 E eu sendo level 8 Eu não vou conseguir vencer o NPC Mas você também pode ajudar o nosso trio, né? Nosso trio de amigos aqui Para vencer este monstro Vamos nessa, meus amigos Vamos, vamos, vamos Então é basicamente isso que funciona Bom, a gente também pode vir aqui, ó A gente tem aqui algumas configurações e tal Que é auto-delete raro Auto-delete épico comum E um monte de outra coisa Tem uns pop-ups também Que você pode tirar Em Fighters aqui Você só pode equipar 3 Senão você vai ter que comprar uma Game Pass Que você pode ocupar mais 5 espaços Obviamente que o problema de ser gratuito pra jogar, né? Que é Free to Play É que você vai ter uma desvantagem, querendo ou não Comparado a quem comprar as Game Pass Obviamente, no Shopping você pode vir aqui, ó Em... Cadê, 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 cadê as Game Pass As Game Pass Aqui, ó, as pastas Você pode comprar o quê? Mais 50 de espaço Você pode correr Você pode comprar mais 50% de fruta É... mais espaço pra... pra ter os seus personagens Você pode comprar... alto... como é que é? Como é que é? Mais dano Você pode comprar um monte de coisa Mais sorte, mais dinheiro Um monte de coisa Obviamente, quem tem as Game Pass Vai ter uma vantagem Diferente de quem não tem Mas... é um jogo divertido É muito fácil de você formar nesse jogo Então, eu acho que... Não tem muito segredo, tá? Eu também tô jogando há pouquíssimo tempo E eu quero mostrar aqui pra vocês Ele tá quase derrotando aqui E eu vou mostrar pra vocês que a gente vai ter Um certo aumento de Orbs, ó Vamos vir aqui Derrotamos, derrotamos, derrotamos Beleza, a gente foi até pro level 10 A gente foi pro level 10 E agora, ó Agora que eu tava falando com vocês Eu era level 8, certo? Aqui vai demorar um tempinho Pra fazer o próximo update Beleza, ó Aqui é level 15, beleza? Então eu não posso enfrentar ele, ó Eu vou tentar enfrentar ele E vou mostrar pra vocês, ó Aqui fala, ó Você não tem level para derrotar Então, a gente já tem que ir embora A gente tem que ir embora Porque senão a gente... A gente se lasca aqui, né? A gente morre aqui O level 1 a gente tem, etc Tem um de level 10 Então eu vou tentar achar pra vocês aqui E deve ficar lá do outro lado Desse lado aqui Eu tava do... Nossa, cara Ai, meu Deus Cuidado com a água Bora, bora, bora Ali, ó Ali, ó Já achei, já achei, já achei Vamos lá Vamos lá Aqui, ó Beleza Tamo aqui Vamos aqui enfrentar ele Beleza E vocês vão ver, ó Level 10 Eu consigo enfrentar Ou seja Você precisa ter um determinado level Pra enfrentar os NPCs Senão você acaba perdendo Obviamente, né? Beleza, vamos enfrentar eles aqui Rapidamente Rápido E enfrentamos Vamos voltar lá pro dojo Porque a gente vai abrir alguns orbs A gente tem agora 50 Então vamos colocar todos A gente pode abrir até 10 E vamos ver se as frutas vão dar Todas as frutas deu Vamos ver aqui Abrir Vamos ver o que a gente vai ganhar A gente ganhou... Nossa Não, não, não Rarinho Rarinho Vamos ver Vamos ver Nossa, não Um épico Eu preciso de mais dois épicos Que é pra fechar a conta De ficar só full épico Vamos ver aqui Hum... Narutinho Não, hein Narutinho Não Hum... Narutinho Também Não Vamos lá Não, não A gente tá zicado A gente tá zicado, hein É impressionante Opa, um raro É só a gente reclamar Que a gente consegue Bora É impressionante O nível de azar Que eu tenho nesse jogo É impressionante Vamos lá Mais um raro Eu nunca te pedi nada Eu nunca te pedi nada Vamos Vamos lá Mais dez Mais dez Mais dez Deu todas as frutas Beleza Agora a gente vai conseguir Abrir mais dez Tá Tamo zicado Tamo mal Tamo mal, né Tamo mal Beleza De novo não foi Calma Agora vai Agora vai Não, esse daqui vai Esse daqui vai Já pode, ó Deixa o like nesse vídeo Porque esse daqui vai Me dá sorte aí Deixa o like Nesse vídeo Se inscreve Que você vai estar Me dando Muita sorte Pra gente estar Conseguindo aqui Um personagem raro Beleza Faz isso daí Que você vai estar Me ajudando Bastante Pra gente conseguir Um personagem raro É sério A gente vai conseguir Um personagem raro agora Vai vendo Vai vendo Vai vendo Ó, 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 ó É, não rolai Porque é nesse daqui Do lado É nesse daqui Do lado Confia Confia É nesse daqui É nesse daqui Opa, tá cheio A gente vai ter que deletar Alguns Só que eu não vou deletar Eu vou fazer só aqui Os Os Como é que é? Os Paranauê Beleza Vamos fazer aqui Os Paranauê Tranquilo, né? Opa, a gente pode fazer aqui Ó, ele ficou muito mais forte agora Ó, achei interessante 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 fazer isso Não é interessante Vamos vir aqui Nossa, se tivesse mais um Dá pra fazer um upgrade Mas bora lá Bora porque a gente tem mais Pegar um raro agora, né? Agora a gente pega um raro Pega um raro Vai vir um raro agora Confia Confia Vai vir um raro desse lado aqui Pode confiar É, meus amigos Eu não vou nem falar mais nada É, eu não vou nem falar mais nada Porque não vai vir, né? Não vai vir Opa, veio um raro aí Falei Confia que eu vi um raro desse lado Ah, meu patrão Não duvida Não duvida de mim, irmão Bora, bora, bora A gente tem que pegar mais frutas Pra gente abrir Mais orbs, né? Obviamente Porque a gente tá sem fruta A gente precisa de mais frutas Pra gente conseguir abrir Então vamos lá Vamos pegar aqui mais frutas Agora a gente também tá mais forte, né? Porque a gente fez o upgrade lá Eu acho que a gente vai conseguir Ainda É... Um épico Vai, um épico a gente consegue ainda Bora, bora, bora A gente tem mais algumas tentativas Então a esperança é a última que morre Obviamente, né, meus amigos? A esperança é a última que morre Vamos, 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 vamos Agora, não Agora Agora, ó Meu amigo Ninguém me segura Ninguém me segura Porque vai vir agora Vamos lá A gente tem mais Duas tentativas no mínimo Bora Não, vai vir agora, ó Confia Confia Se você não... Opa, acabou as frutas Nossa, esqueci desse detalhe Vamos vir aqui Se a gente pegar mais um pouquinho Abre agora, ó Agora vai abrir, ó Confia Agora abriu de todo mundo, né? Obviamente Aí, ó Abriu de todo mundo Bora Vamos vir aqui Agora vem Uh, vem um raro Já tá melhorando Já tá melhorando Vai vir um épico ainda Tô falando pra vocês Vai vir um épico Ainda vai vir um épico Calma aí Já vamos Suprindo as necessidades, né? Vamos vir aqui Ah, tá Não veio Continuou sem vir Bora lá, bora lá, bora lá Vamos vir aqui Esse lado Esse lado aqui tá bom, hein? Esse lado aqui tá bom Opa, mais um raro Opa, não tem nada mal Nisso tudo, hein? Vindo os raros Opa, a gente já tá aqui Com os espaços cheios Nossa, meus amigos Já estamos com os espaços cheios Nós estamos com os espaços cheios Tchau, Naruto Você entrou no meu time Mas agora já vai ter que sair, cara É nóis, é nóis Eu não queria fazer isso com você É sério Agora vai vir um épico ainda Opa, mais um raro, hein? Quanto mais raro vim, melhor Quanto mais raro vim, melhor É isso que eu tô te falando, ó Ah tá, peraí A gente pode fazer aqui, ó Fazer um upgrade Agora a gente vai ficar bem forte, ó Porque a gente tem três iguais, né? A gente faz o upgrade É isso Agora a gente coloca esse narutão aqui da massa Porque agora Meus amigos Agora a gente tá forte Agora a gente tá bem bolado Beleza A gente não conseguiu Mas a gente conseguiu ficar bem forte até, ó Vou até fazer um delete aqui Eu não sei se vale a pena deletar ou não, gente Por favor, me orientem aí nos comentários Mas eu vou fazer o delete, tá? Eu vou deletar aqui 14 fighters Eu sinto que agora a gente tá bem mais forte, né? A gente tá bem mais forte agora Obviamente porque a gente fez o quê? Os upgrades, né? Vamos vir aqui Vamos pegar aqui mais frutas, obviamente Pra gente conseguir abrir mais orbs, né? Mais alguns orbszinhos Então é isso Bora lá, gente Agora é a tacada final, hein? Vamos ver se a gente consegue aqui Tá, começamos... Ok, né? Começamos Ok, 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 ok Okzinho, né? Okzinho Hum... Esse lado aqui Esse lado aqui dá sorte pra gente Esse lado aqui dá sorte pra gente Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Um épico! Um épico! Vamos! Falei que ainda havia um épico Nossa, nossa, nossa Imagina se vier um mítico agora Agora a gente tá pedindo demais, né? Eu falei que ia vir um épico Eu falei que ainda havia um épico Bora! Bora! Imagina se vier um... Nossa, nem tem... Nossa, nossa Eu não sei nem o que eu tô falando mais Meu amigo... Meus amigos Calma aí Pera aí Hum, raro Valeu, valeu Que isso? A gente conseguiu ainda um épico, meus amigos A gente conseguiu um épico ainda até o final Eu falei que a gente ia conseguir Eu falei que a gente ia conseguir Meus amigos do céu Deixa eu fazer aqui a fusão rapidão Nossa, quase que vai, hein? Mas é isso, gente O vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado a assistir esse vídeo até o final Valeu, até mais E tchau, falou, fui Uhul!